E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal MegaTutuane, seu canal dedicado ao Xbox One. No método, no vídeo de hoje, vamos estar duplicando um veículo massivo, muito fácil, muito simples e o melhor de tudo, funcionando para a nossa plataforma Xbox One. Funciona também para o PS4, beleza? Para começar com o nosso método pessoal, vamos estar na sessão apenas por convite, você vai precisar da ajuda de um amigo. O Glitch pessoal é semi-solo, o amigo vai ajudar em uma parte do Glitch, depois ele está na sessão e você continua duplicando massivo com placas limpas, beleza? Então pessoal, vamos para os requisitos do amigo que vai ajudar, beleza? No caso, eu aqui vou estar ajudando a segunda conta aqui, beleza pessoal? Então vamos lá, primeiro e muito fácil, muito simples, eu preciso ter um veículo armazenado dentro do Centro de Operações Móveis, que é esse veículo aqui, está armazenado dentro do Centro de Operações Móveis, perfeito? Preciso ter pessoal aqui no espaço, vou mostrar para vocês, você e seu amigo precisam ter esse mesmo requisito do Centro de Operações Móveis. Vamos ver aqui, no espaço 1 não importa, no espaço 2 também não, porém no espaço 3 você precisa ter armazenado pessoal de veículo, beleza? Você e seu amigo. No caso pessoal, agora falando do amigo que vai duplicar massivo com placas limpas, ele precisa ter um veículo gratuito dentro do Centro de Operações Móveis, ou um veículo que ele não queira mais, beleza? Então vamos lá pessoal, o amigo que vai duplicar precisa ter aqui fora um veículo que ele vai duplicar. Recomendo que ele use um Easy, um Slam Van ou um Elge personalizado, pois esses veículos não perdem valor na hora da venda. Esse aqui é o carro do meu amigo que ele vai estar, beleza? Pois bem pessoal, o amigo também precisa ter um outro amigo jogando em outra sessão com a mira diferente da dele, tá pessoal? No caso da nossa, aqui, porque estamos na mesma sessão. Vamos abrir o celular pessoal e vamos para outro requisito muito, muito importante. Dentro da executiva pessoal do seu amigo, ele precisa ter, no mínimo, uma garagem vazia ou com vagas vazias, tá pessoal? E a oficina dentro da executiva, tá? Você precisa ter oficina, muito importante. Ele tem as três garagens ou uma, precisa ter espaço vazio, tá pessoal? Quanto mais espaço vazio, mais veículos ele vai conseguir duplicar. Perfeito? Você precisa também, pessoal, saber a localização da garagem do amigo que vai duplicar. Aqui pessoal, é a localização da executiva do meu amigo, tá? Eu preciso saber, precisa me informar. Perfeito! Já pessoal, com esses requisitos preparados, o amigo precisa ter um bunker também, tá? Esse é o meu. O meu amigo, por coincidência, tem o mesmo bunker. Se ele tiver bunker diferente, pessoal, não tem problema, beleza? Nós pessoal, que vamos ajudar, precisamos ter aqui, ó, um serviço do Lester, tá? Pode ser qualquer um desses serviços aqui, pessoal, ó. Beleza? Eu tenho esses dois. Vou usar aqui o vazamento de dados lá do complexo, beleza? É importante que você tenha esses serviços ativos. Pois bem pessoal, recapitulando. Esse veículo é meu, ele está armazenado dentro do com. Esse veículo é do amigo, ele pega de qualquer garagem dele, tá? E ele tem um veículo gratuito dentro do com dele. Perfeito? Um veículo que ele vai perder. Então vamos entrar aqui no meu veículo. O amigo entra no passageiro. E vamos dar continuidade, pessoal. E lembrando, pessoal, todo final de semana nós estamos doando uma conta completa. Com mais de 100 milhões na conta e com level aí pra vocês totalmente gratuito na caça ao tesouro. Todo final de semana, beleza? Geralmente no sábado. Então pra você não ficar de fora, pessoal, se inscreve no canal, deixa aquele like e ativa o sininho. Porque ativando o sininho, pessoal, você vai ser notificado quando nós começarmos uma live, beleza? As lives aí da caça ao tesouro. Aí que estamos na conta 31, pessoal, doando aí pra vocês totalmente gratuito. Beleza? Vamos chegar aqui, pessoal, de forma que apareça ali, ó, setinha pra direita. Perfeito? Apareceu a setinha pra direita. Vamos abrir o celular. Vamos aqui no serviço. Vamos aqui no serviço, pessoal. Deixa aqui um clique de aceitar. O que vai acontecer, pessoal? Nós vamos aceitar esse serviço e rapidamente vamos ficar dando setinha pra direita, beleza? Várias vezes. Então vamos aceitar e já setinha pra direita, pessoal. Como louco. Fica pressionando setinha, 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 setinha. Não para, tá? Você vai ser levado pra o complexo, ok? Se você chamou outro serviço do Lester, lá do apartamento, você vai ser levado pro apartamento. Não tem problema. Beleza? O seu amigo, pessoal, vai ficar numa tela preta infinita. Tá, pessoal? Lá dentro do bunker. Não tem problema. Pede pro seu amigo mexer o controle, sei lá, a cada três, dois minutos pra não ser expulso da sessão. Beleza? Aqui, pessoal, eu vou fazer um teleporte pra essa região aqui, pessoal, ó. Eu preciso chamar aqui a região do apartamento executivo do meu amigo, beleza? Vou fazer um teleporte aqui. Vou fazer o teleporte, pessoal. Desligar o controle, tá? Aí você pressiona o botão Xbox ou controle, vai em controle e desliga o controle. Espera, pessoal, em uma média de 30 a 35 segundos. Depois disso, você pode ligar o controle, que aí você fez o teleporte, beleza? Ou você vai em um amigo com a mira diferente. Tanto faz. Pois bem, pessoal. Passou aí 30 a 35 segundos. Vamos religar o controle. Já estamos aqui, pessoal, no local selecionado, próximo aqui da executiva do meu amigo. Vou solicitar agora aqui, pelo menos interação, o meu centro de operações móveis, tá, pessoal? Vou pegar um veículo aqui de rua e vamos até o local onde vai aparecer o nosso centro de operações móveis. Já apareceu ali, pessoal. Enquanto isso, pessoal, seu amigo continua lá na tela preta, beleza? Glitch, pessoal, assim de fácil, assim de simples. Muito bacana. Vamos elevar o nosso centro de operações móveis ali o mais próximo possível do apartamento executivo do nosso amigo. Lembrando, tá, pessoal, você não pode ficar também muito próximo. Se você ficar próximo demais, vai ficar bugado a garagem do seu amigo, beleza? Então, recomendo que você faça esse esquema aqui, pessoal. Deixe nesse lugarzinho aqui, ó. Aqui, vamos ver que tá ótimo. De forma, pessoal, que apareça ali o círculo azul, tá? Tem que aparecer ali o círculo azul. Vamos ver se tá aparecendo. Eu acho que não. Ah, e outra. Tem até um carro ali agora atrás pra ajudar. Apareceu do nada ali, ó. Nós vamos posicionar aqui. E aí, beleza, pessoal, tá aparecendo o círculo azul. É importante, tá bom? Isso aqui. Feito isso, desce entre operações móveis. Vamos confirmar se tá aí o círculo azul. Perfeito. E esse NPC vai ficar enchendo a paciência aí. Beleza. Feito isso, pessoal, você vai pressionar Start. GTA Online. Você vai no criador, tá, pessoal? Tem que sair da seção. Feito isso, lá na tela do seu amigo, ele vai ser expulso de dentro do bunker. Ok? Ok. Percebe, pessoal? Nós somos expulsos aí do bunker. O amigo vai duplicar. O que o amigo vai fazer agora, pessoal? Ele vai entrar e vai duplicar. No caso dele aqui é um Easy. Ok? Perceba a placa aí, pessoal. Placa Yang, então Mega Tutuane. E vamos... Pois bem, pessoal. Feito isso, você vai entrar dentro do seu bunker. Não importa a localização do seu bunker, tá, pessoal? Se é diferente do seu amigo, do seu bunker, você vai conduzir o seu veículo até lá. Beleza? Vai pegar essa tela preta. Você agora vai tentar juntar o seu jogo de um amigo com a mira diferente, tá? Pode ser aquele amigo que saiu, tá, pessoal? Que estava te ajudando aqui. Ele vai para o criador, lá ele muda o tipo de mira. Vai para a seção pública. E lá você tenta juntar o seu jogo dele. Aí você vai aceitar a primeira tela preta, que é para entrar no jogo dele. Você aceita. E a segunda da mira diferente, você cancela. Beleza? Então, assim, na realidade, eu falei no início do Glitch que precisava de um terceiro amigo, um segundo amigo. Não precisa, tá? Aqui vai chegar na informação, pessoal. Você pode usar o próprio amigo que estava aqui na seção. Você aceita. A segunda, você cancela. Vai aparecer aqui dentro, pessoal, do seu bunker. Beleza? Vamos até a traseira do nosso centro de operações móvel, onde já temos um veículo gratuito aí dentro. Você atinha para a direita. Beleza? E aqui você vai confirmar para substituir. Lembra que eu falei no início do vídeo, que você que vai duplicar, precisa ter um veículo dentro do com. Esse veículo você vai perder. Pode ser um LG RH8, pode ser uma moto fágil, ou um veículo que você não queira mais. Lembrando que a placa do veículo que está dentro do com, é a placa que vai ser transferida para esse veículo que estamos duplicando. Aqui, pessoal, vai aparecer no limbo. Você vai cometer o suicídio, tá? Mantenha pressionado na alteração. E você comete o suicídio. Vamos aparecer exatamente onde o nosso amigo, que saiu da sessão, deixou o com dele, pessoal. O círculo azul lá no chão. Nosso veículo duplicado aparece exatamente ali. Beleza? Agora é só ir até o veículo. E o veículo está duplicado. Ele não está salvo ainda. Está duplicado. Pegou a matrícula, na realidade. Não pegou a placa, pegou a matrícula do veículo que nós tínhamos dentro do centro de operações móvel. Percebe, ó? Manteve a placa Youngton. E peguei só a matrícula, a numeração do veículo gratuito que eu tinha dentro do centro de operações móvel. Beleza? Feito isso, pessoal, agora vamos para a nossa garagem executiva. Você precisa entrar em uma garagem que você tenha vaga vazias. Muito importante isso. Precisa ser essa garagem, pessoal, da executiva, porque lá você tem oficina mecânica. Você precisa realizar uma alteração no veículo para poder salvar o mesmo. Beleza? Chegou aqui, pessoal. Agora abre o celular. Vamos à internet. E vamos comprar um veículo gratuito e colocar dentro do centro de operações móvel. É muito importante que faça a operação para poder, pessoal, continuar duplicando o massivo com placas limpas. Porque a placa desse veículo que nós acabamos de comprar, vai ser transferida para esse outro aqui. Agora entra no veículo que você acabou de duplicar e vamos dar a setinha para a direita para ter acesso à oficina mecânica. Beleza? Aqui na oficina mecânica, pessoal, você precisa mudar um item qualquer. Recomendo que você mude um item mais barato do veículo, tá? Vamos aqui nas janelas. Aqui, pessoal, o veículo foi duplicado. Agora o veículo foi salvo. Você pode colocar, pessoal, sair para o térreo ou ir para a garagem. Tanto faz, tá, pessoal? De toda forma, você vai ter que sair com esse veículo lá para a rua. Então já pode colocar sair para o térreo. Beleza? Eu coloquei aqui para a garagem, mas nem precisava. Vou acelerar o veículo. Agora, pessoal, preciso ir com esse veículo novamente para o meu bunker. Então aqui, pessoal, vamos retornar para o bunker. Fiz um corte aqui no vídeo, tá, pessoal? Fui dirigindo até o meu bunker. Pessoal, se você quiser vir para cá pelo teleporte, eu não recomendo nessa etapa. Porque acontece, pessoal, você ficar preso dentro do bunker. Você consegue sair, espera um pouquinho e renderiza o jogo. Você consegue sair. Mas pode ser que isso, você perca o glitch, tá, pessoal? Dá para fazer o teleporte? Dá. Você tem um pouquinho de paciência, espera lá dentro do bunker e você consegue sair. Sem precisar fazer nada. Só espera um pouquinho que você vai conseguir sair. Beleza? O problema, pessoal, é que você pode, talvez, perder o glitch. Tá, então eu estou fazendo o quê? Estou dirigindo o veículo até o meu bunker. Beleza? Aqui, vamos pegar essa tela preta. Você vai, novamente, tentar entrar no jogo do amigo com a mira diferente. Você aceita a primeira e cancela a segunda. Beleza? A primeira tela você vai aceitar, que é essa aqui. E a segunda, a mira diferente, você cancela. E vamos, novamente, para trazer o nosso centro de operações móvel. Aqui, pessoal, lembre-se que antes de você entrar dentro do com, com esse veículo, precisa ter certeza que você já chegou o veículo que você comprou. Beleza? Para mim já apareceu. Então, eu confirmo. Vai entrar aqui. Beleza, pessoal. Mais um veículo duplicado. Vamos aparecer ali no limbo, tá, pessoal? Aqui, ó. Mantém pressionado o menu de interação. Vai cometer suicídio. Vamos aparecer, ó, com o veículo lá. Onde o nosso amigo deixou na sessão. Vamos ficar repetindo isso aqui, pessoal, infinitamente. Quantas vezes você desejar. Beleza? É só ir até ali onde está o veículo. Vamos entrar com ele novamente, pessoal. Aqui na nossa executiva. Quando chegar lá dentro da executiva, na vaga, pessoal, você compra outro veículo gratuito. E coloca dentro do centro de operações móvel. Ok? Depois retorna para o veículo. Dá a setinha para a direita e vai lá para a oficina mecânica. Assim de fácil, assim de simples, pessoal. É só ficar repetindo esse processo. Se sua garagem estiver lotada, é fácil, pessoal. Você vai para uma outra. Você cancela e vai para outra garagem. Porém, precisa ter oficina. Então, é isso, pessoal. É só você repetir aí quantas vezes você desejar. Placas limpas. Glitch funcionando. Assim de fácil, assim de simples. Não esquece, pessoal, de comprar o veículo. Colocar dentro do centro de operações móvel. Ok? Espera o veículo chegar antes de entrar dentro do col novamente com o veículo duplicado. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima.